Olha o swing, olha a pegada, olha a partida Leva aí, solo CD Você é a banda mais forrozeira do mundo, rapaz Estourou Olha que o grave tá atorando e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá atorado e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado É que a balança do Barça Davi Se a banda mais forrozeira do Boutinho escandou Estourou já no CD Leva aí, CB, de Aracate Eu vou passar o som do meu paredão E vai bater tão forte, vai estendente ser o sol Pra não dar problema, não vou tocar na praça Eu vou pro meio do mar, eu vou pro meio do mar E os meus parceiros podem me acompanhar Mulher vai ter no metro e a polícia não vai falar E os meus parceiros podem me acompanhar Mulher vai ter no metro e a polícia não vai falar O grave tá atorando e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá atorando e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá atorando e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá atorando e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado Olha que eu vou passar o som do meu caridão Que vai bater tão forte, vai estendir-se no chão Pra não dar problema, não vou tocar na praça Eu vou pro meio do mar, eu vou pro meio do mar E os meus parceiros podem me acompanhar Mulher vai ter no pé de polícia, não vai tá lá E os meus parceiros podem me acompanhar Mulher vai ter no pé da polícia, não vai tá lá Olha que o grave tá torando e os médios tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá torando e o médio tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá torando e o médio tá topado E a galera grita, muito obrigado O grave tá torando e o médio tá topado E a galera grita, muito obrigado Olha a pegada aí E aí menino, essa moda pega E aí menino, o balançado pega E aí menino, essa safona pega E aí menino, esse sumir que pega É se pega no sangue, não é meu sal, seu leio Só sei que o balançado tá cheguei Mas de pera é santa, não balançado Se a banda vai corram, gera no bote ao cheguei E do CD de Alhaquete E aí menino, essa moda pega E aí menino, o balançado pega E aí menino, essa sopona pega E aí menino, esse swing play E aí menino, essa moda pega Pega, pega, o balançado pega E aí menino, essa sopona pega E aí menino, esse swing play Olha que eu tava lá em casa e escutei uma zoada No som da na vizinha uma banda suingada Eu tava lá em casa e escutei uma zoada No som da na vizinha uma banda suingada Olha só o som da balança e o peda corava dentro Ei, menino, essa moda pega Ei, menino, o balançado pega Ei, menino, essa fontona pega Ei, menino, esse só me vem Ei, menino, essa moda pega Pega, pega, o balançado pega Ei, menino, essa fontona pega Ei, menino, esse swing pega Estourou o meu sanguinho Oh, carreteiro, rei com o forró Não, aí, só o CD Oh, balançado é A diferença tá no balançado O diferente é o nosso Eu já tô vendo Para os novinhos descendo Eu já tô vendo E vai descendo E vai descendo Para a novinha descendo Vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo É pra pra lançar O balançado abrir Se a banda vai forro Você não mudou, você vai ver Não me olhando embora Estourou o meu sanguinho É pra lançar E vai descendo Viu, você vai descendo Vai descendo Hoje eu vou chegar Chegando Melhor ir se preparando Falar pro todo do bar Que é pra ele não se abraçar Só de cozinha Barro com cortina Ferreza que hoje me tem Que acredita em ninguém O mundo gira Depois da tequila Para o som do carro E hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Para a novinha descendo Eu já tô vendo Para a novinha descendo E vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo E vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo Eu já tô vendo Para a novinha descendo Eu já tô vendo Para a novinha descendo E vai, que vai, que vai descendo E vai, que vai, que vai E vai descendo, vai descendo Para a novinha descendo Bola DJ Junior, terra dos pai dois Para todo lugar do seu coração Quem tá estourando balançada, meu parceiro Marcelo Mendes, que mandou Faredão e patrante, é show, caminhão tenebroso Hoje eu vou chegar, chegando, velho aí se preparando Tá lá tudo no lugar, é pra ele não se atrasar Só que você dá, na rua curtida Tem que estar que hoje tem, que é dia de ninguém O mundo vira, depois da tequila Para o som do carro, hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo, para o padre descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo, para o novinho descendo Vai que vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo A banda de sal, o CD Meu patrão vinte, o CD, o Paredão Mega Man Equipe, os cadernos e russo, meu patrão rodou Bora, Luciano Bora, meu patrão, Rony da Lourdes Bora, meu patrão, rumo do CD E com os paredões, o rei que chata Olha a música nova do meu balançar Pintos que tem esse, de Araqueci FDS chegou, já fala, já tá liberada Chamei os parceiros junto com a mulherada E rogou, autorizou, a chave já tá na mão Abasteci o frigor, vai, recelei o saredão Bandei no celular, a localização GPS tá passando o caminho da mansão E durante a semana, só sítio de vovô Pra no FDS, é na mansão É na mansão do amor Tem festa na piscina, aqui no sítio de vovô É na mansão do amor É na mansão do amor Todo mundo, pei, bapá, só começou É na mansão do amor É na mansão do amor Tem festa na piscina, aqui no sítio de vovô É na mansão do amor É na mansão do amor Acabou no ponto, beba, barra, só começou É a BDS chegou, a barra já tá liberada Eu já dei os parceiros junto com a mulherada E vovô autorizou, a chave já está na mão Acasteci o frigor, vai, regulei meu paredão Andei no celular, a localização O GQS tá traçado no caminho da moção E durante a semana, no sítio de vovô Mas no FDS é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor Festa na piscina aqui no sítio de vovô É na mansão do amor, é na mansão do amor Acabou no mundo, bebo, lasca! É na mansão do amor, é do amor Festa na piscina aqui no sítio de vovô É na mansão do amor, é na mansão do amor A todo mundo, beba, barra, só começou É na mansão, é na mansão, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor, é na mansão do amor E não me leve a mal, é na mansão do amor E não me leve a mal, mas pode ir embora É na mansão do amor, é na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor, é na mansão do amor É na mansão do amor Toca, meu patrão, Jardão, não falo separação Adeus, M4, divulgação de Quixada Esse história, meu balançado Esse é o balançado, Raimão do São CD GR11, treta e imensa do Maranhão, estourou Varedão, bata, meu patrão, Wagner, negou Varedão, cabuloso, meu parceiro, Diego Lava chato com os amigos, meu patrão Olha o repertório do outro balançado, Raimão do São CD Pra pedir do meu patrão de anotação Na minha mente só pensa maldade Eu olho pra ela, só penso sacanagem Nós dois no meu apartamento Fumando e perdendo Pedro CPS, de Aracati Eu tenho a mente suja, o meu olhar desconto E vai você sentir prazer Aí os pensamentos se cruzam E a parada fica louca e começa a mexer Mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa E nunca vai esquecer o que eu esqueço Mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa Nunca vai esquecer, olha lá o que eu fiz com você Tu mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa E nunca vai esquecer o que eu fiz com você Tu mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa Nunca vai esquecer, olha lá o que eu fiz com você Tem toque proibido, vestido meu balançado Tu balançado, eu vi Varedão Fantasma é show Salveiro, contato do Maranhão Varedão da Arnovinha Na minha mente só pensa maldade Eu olho pra ela e só pensa sacanagem A noite no meu apartamento Vou morrer bebendo E pelas bebendo e mexendo Eu tenho a mente suja e deu o olhar me conturbar E vai você sentir prazer Vai e os pensamentos se cruzam E a parada fica louca e nós começa a mexer Tu mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa Nunca vai esquecer, olha lá o que eu fiz com você Tu mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa E nunca vai esquecer o que eu fiz com você Tu mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa E nunca vai esquecer, olha lá o que eu fiz com você Tu mexe, mexe de boa, você fica rindo à toa E nunca vai esquecer o que eu fiz com você Tu é um toque, seu dedo, seu no Rio Trava e seu no CD Você é a banda mais porroseira do mundo, a pessoa Equipe positiva, equipe dos cachaça Maranhão do Globo Farma Céu tá terrorista, é show Na pegada do Tadá Vem com as divulgações Fora meu papel, me queira ser Apedida do meu papel, Filipe do Garçom de Rocha Oh, balançar foi bom Tu balançar eu vim Pietro CPS, de Aracati E vamos por parte Me fala o meu nome, você é o seu Me prazer te conhecer Se liga só no V E fala mais de você O que prefere fazer Fala da roupa que você escolhe Vai, vai, vai E eu vou lá, e eu vou lá Te dá um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos construir no mesmo espaço E vai, chega pra perto de mim E quando faltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa tudo rolar Deixa, deixa o beijo durar E vai, chega mais perto de mim E quando faltar um centímetro Feche os olhos E deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa tudo rolar Deixa, deixa o beijo durar Oh, balançar do rolo Porque saudade tem nome Falar de só o CD Estourou Bora, meu patrão Canto a ciência Olha o palha do tic-tac Estourou pra eu balançar Vamos por parte Se fale meu nome Você eu sei Que prazer te conhecer Vai, vai, se liga Quem fala mais de você O que prefere fazer Tá lá, dá um bar que você escolhe Estourou Eu vou lá, eu vou lá Te dar um beijo e um abraço Eu vou lá, eu vou lá E vamos construir o mesmo espaço E vai, chega mais perto de mim E quando faltar um centímetro Feche os olhos Olha que deixa rolar Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa tudo rolar Deixa, deixa o beijo durar E vai, chega pra perto de mim E quando faltar um centímetro Deixa, deixa o beijo durar Deixa, deixa o beijo durar Chama meu boca Chama meu boca Meu patrão Zé Sem divulgações de capo Estoura o dileno de divulgações de russa No balançar não viu E quem faz o meu visual nele Meu patrão quando eu é o capoeleiro Espaço vida beleza Oh meu patrão café Piedro Seria De aracate Tá cansado de sofrer E de ser humilhado Botei um paredão Já botar no meu quadrado Um pobre coitado Do interior Agora pegou a fama A barriga e o empregador Gigante falha nesse E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu quadrado A dorinha quer entrar E arregaça o som E não tem complicação Mas pode marcar a barriga Eu levo meu paredão E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu quadrado A dorinha quer entrar E arregaça o som E não tem complicação Mas pode marcar a barriga Eu levo meu paredão Olha o patrão Que eu conheço Espechuleu E morava no interior Era um cara pobre Nós sem trabalhador Queria o esquema Mas era um pobre coitado Tudo que ele tinha Era só o meu quadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Botei um paredão Pra botar no meu quadrado Um pobre coitado Tudo no interior Agora pegou a bomba A farinha e o pegador E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu quadrado A dorinha quer entrar E arregaça o som E não tem complicação Mas pode marcar a barriga Eu levo meu paredão E arregaça o som Bota ele pra dentro Dentro do meu compadado A dorinha quer entrar E arregaça o som E não tem complicação Mas pode marcar a barriga Eu levo meu paredão Chama meu paredão E o paredão de palha E o paredão de palha E o paredão de coroa Pare de um bicho rico Estou na meu parceiro Que leiturações Paredão WS de São Paulo Ô balança Foi, moça Que leiturações Bora meu paredão E eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando E ainda bem, caí da cama com celular tocando Pintra CD, Diário Arquete Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Sonhei que tava me casando e me acordei no desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Vem alguém com pressa, o que eu te prefeito Vale agora o palice pra sempre E eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando E ainda bem, caí da cama com celular tocando Pintra CD, Diário Arquete Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero E tem alguém com pressa, o que eu tenho aqui presente Vale agora o palice pra sempre E eu olhei pra trás, meus amigos chorando Meus amores antigos com pena me olhando E ainda bem, caí da cama com celular tocando Sonhei que tava me casando e me acordei no desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Sonhei que tava me casando e me acordei Vai! Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vinda de casada é bom, só quero pra desespero Olha a pegada, olha o suíco, olha a batida do totó A mulher foi embora e errou tudo do marido Agora o nome dele é cor de um palido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é cor de um palido Essa balança do balançado é viva Marendia laranja de russa Marendia laranja de russa Vai! A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é cor de um palido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Olha a mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é cor de um palido E ele lá no barido E ele lá no bar Ai, ai, ai que perdeu tudo do marido Ai, ai que perdeu tudo do marido Agora o nome dele é cor de um palido Olha a mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é cor de um palido A mulher foi embora e levou tudo do marido Estoura no balançado Sentindo o paredão sem limite Toca meu balançado Olha a garagem dos paredões Estoura no meu balançado Estoura o cinto de um céu estourou Estoura no meu balançado Pra gente se amar Não tem hora nem rugue Você tira minha roupa E eu tiro a sua Se o sol se for E a tempestade chegar A gente se mole E vai amor na sua É para a forma, o rei só você vê Estoura no meu patrão Rafael, por sua sinta Equipe chama na volta Atocorri 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 Meu peito só bate saudade, quanto mais eu peço mais me dá vontade Preciso loucamente te encontrar, seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar, você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar, a gente se morre e faz amor da sua Pra gente se amar, não tem hora nem lugar, você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar, a gente se morre e faz amor da sua Pregada de forró, estoura meu patrão junto preenche, balança pegou Maredão do sal e churrasca de casa velha show Hoje eu atuvei pensando no seu filho, onde nós do seu nome e daquele filho Que só a gente vai, que só a gente vai Osca, hoje no meu peito só bate saudade, quanto mais eu peço mais me dá vontade Preciso loucamente te encontrar, seja onde for pra gente se amar Pra gente se amar, não tem hora nem lugar, você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar, a gente se morre e faz amor da sua Pra gente se amar, não tem hora nem lugar, você tira minha roupa e eu tiro a sua Se o sol se for e a tempestade chegar, a gente se morre e faz amor da sua Pregada do sal e churrasca de casa velha show Serão Cabo de Azul, se dividiu mais show, papai. E Mopinheira, Januário, história, meu patrão, Januário do Paredão. Serão Cabo de Azul, Paredão do Paredão. Do Baleza, Adalvi, Rô. Se a praia vai forrozando o Bussolo 3, gente. Entre os CDs de Aracatinho. Mopinheira, Januário do Paredão do Paredão. Vai ser o Gerard, vai ser o Gerard. Do meu HD 20 é baixador, hoje tem vale de pobre. E é o Gerard, vai ser o Gerard. Do meu HD 20 é baixador, hoje tem vale de pobre. Vai ser o Gerard, vai ser o Gerard. Do meu HD 20 é baixador, hoje tem vale de pobre. E é o Gerard, vai ser o Gerard. No meu HDB de rebaixar, dois, três, mais lindo e vale E o acelerinho de gaxias Vamos, 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 vamos Pádio pros veitinhos, aí começa o esquenta Já comprei uma filha e duas essências alimenta Estou na correria pro palhaço crescer A tarde de 18 anos vai dar certo pra você Pádio pros veitinhos, já vai começar a esquenta Já comprei uma filha e duas essências alimenta Estou na correria pro palhaço crescer A tarde de 18 anos vai dar certo pra você Vai ser o Gera, vai ser o Gera No meu HDB de rebaixar, dois, três, mais lindo e vale E é o Gera, e é o Gera No meu HDB de rebaixar, dois, três, mais lindo e vale E é o Gera, e é o Gera No meu HDB de rebaixar, dois, três, mais lindo e vale E aí, na alvinha KKB, mítico, que não é melhor só o CD Bora meu padrão, Daniel, a sair do portão Bora meu padrão, Netinho da bombaça, estourou Forte dos Paredões, Cito Fran, é show Capreão dos Paredões, é show Equipe do Certo Roseiro de Roussas, é seu CD Bora meu padrão, é show Estoura meu patrão Danilo Sou Estoura meu patrão Misa, o Júlio da Carrequinha da Riqueza Bora meu patrão, mete o CD de Mombaça Balançado também sabe falar de amor, sal serê Bora meu patrão Daniel, RD, produção de Rei Utaba Aredão Fernado Sou Ô, balançado é bom Pedro C.P.S. de H.S. E hoje eu acordei sentindo falta O sol do chuveiro ligado O cheiro de chá O que pede mal a um barco logo de manhã Se liga só no quê? Ô boca de patrão do rio e cedo Tô patrão, tô patrão Travesseiro tá ligado Tô todo empoeirado Vai, vai, vai E já passou de um mês a última vez E mais parece que foi óbvio Lasca meu sergi E a saudade não me deixa não Joga pra cima Só restou um coração vazio E o resto você levou Vão, cedo Eu vou rodar toda a cidade de ti Trazer de volta o meu amor Coração cedo Vai, 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 vai E só restou um coração vazio E o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade de ti Trazer de volta o meu amor Trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor O sol restou o coração vazio e o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Tem que respeitar o caninano, rapaz! Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor Eu vou rodar toda a cidade e te trazer de volta o meu amor